Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui mais uma vez no nosso canal. Hoje vamos estar colocando cerâmica nesta parede aqui, pessoal. E quero estar dando algumas dicas para vocês aí, para vocês estarem dando saída no azulejo, beleza? Primeiramente, pessoal, nós vamos ter que estar sabendo ou decidindo qual a maneira que você vai colocar o azulejo. Se você vai colocar o azulejo de pé ou deitado, ok? No nosso caso aqui, nós vamos colocar ele deitado, perfeito? Então o que nós vamos estar fazendo, pessoal? Nós vamos estar fazendo a garga desse azulejo. E como você fará essa garga? Como o nosso azulejo, nós vamos estar colocando ele deitado, nós vamos colocar ele aqui. Vamos achar um espaço no nosso caso que nós vamos colocar no banco. Mas você pode estar colocando no chão aí também. Você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai pegar o espaçador teu, beleza? Ó, que você vai usar aqui no nosso caso nós estamos usando o 2 milímetros. Você pode usar ele qual você desejar, ok? E vamos estar fazendo isso aqui, pessoal. Aqui está feita a nossa garga. E nós vamos estar colocando aqui, então, mais dois palitos aqui, ó. Ó, beleza? Dois palitinhos aqui. Perfeita. E outra aqui, ó. Ok, pessoal? Olha aí, ó. Vamos estar medindo, pessoal. Medimos. Nós temos aqui, ó, 1 metro e 33, pessoal. Olha aí, ó. 1 metro e 33. Perfeito? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trazer esse 1 metro e 33 aqui, ó, na parede. Beleza? Veja aqui, ó. Que vai dar aqui esse 1 metro e 33, ó. A partir desse 1 metro e 33, pessoal, nós vamos estar nivelando, tá? Aqui escureceu. Nós vamos estar nivelando, ó. Olha aí, ó. Perceba que lá nós já jogamos o nível lá, ó. Tiramos o nível daqui. E jogamos aqui, ó. Beleza? Esse é o nível. Você tá vendo esse risco de cima aqui? É porque eu já vou tentar te mostrar o que aconteceu pra nós estar tirando esse risco de cima. Mas o nível é esse aqui, ó. Nivelando todos os cantos. Beleza? Ó. Esse de baixo aqui é o nível. O de cima é o desconto que nós estamos dando. Por quê, pessoal? Aqui aconteceu o seguinte. Aqui, ó. Nós colocamos aqui. Temos o nível daqui, né, pessoal? Aqui tá com 1,33. Olha aí, ó. Beleza? 1,33. Aqui, pessoal, no canto. Nós vamos puxar a trena aqui no canto, ó. Aqui, ó. Ele já tá dando 1,34, pessoal. Então, o que que acontece? Se nós seguir o nível, vai ficar uma fresta lá em cima. Por isso, então, nós jogamos aqui 2 centímetros. Então, nós vamos sair cortando a cerâmica aqui em cima pra que não fique fresta lá em cima. Pra que lá em cima não fique uma fresta. Então, nós subimos 2 centímetros aqui. Então, o nosso nível passou a ter 2 centímetros acima daquele. Porque lá no canto tá com 1,33. Aqui tá com 1,32. Beleza? Então, aqui... No caso, 1,34 que tá. Aqui tá mais baixo. Então, aí ia ficar uma fresta lá em cima de 1 centímetro. Beleza? Se nós jogar 1,33, olha lá, ó. Ficaria aquela fresta lá em cima. Pra nós matar essa fresta, nós joga 2 centímetros. Então, nós estaríamos cortando a de cima daí. Nós corta 1 centímetro lá de cima. Beleza? Então, o nosso nível passou a ter 1,32. Não mais 1,33. Beleza? Aí, pessoal, você vai estar jogando aqui, ó. Na parte de baixo aqui, ó. Né? Vamos vir aqui na carga aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Daqui pra baixo, 1,33. Daqui... Aqui vai estar a 3 fiadinha, vai dar 99. Beleza? Então, nós vamos estar medindo aqui, ó. Vamos ver se vai dar 1,33, ó. Não dá, pessoal, ó. Dá 1,30 e meio. Então, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos diminuir, vamos sair... Vamos deixar a saia lá. Nós saia aqui com 99 centímetros. Ó. Que vai dar aqui na régua. Beleza? Aí, você faz um risco aqui, ó. E faz outro risco lá. E coloca a régua. Beleza? Você abaixa os 99 centímetros aqui, né? Aqui é o nosso nível. Então, você abaixa os 99,5 centímetros aqui. Risca aqui. E 99,5 centímetros aqui, ó. Aí, você coloca a régua. Beleza? E a parte de baixo aqui, ó. Você vai fazer a saia. Depois de colocar a cerâmica no piso, você coloca a saia. Então, isso daqui é a saída. Recapitulando, então, pessoal. Recapitulando. Aqui, pessoal. Recapitulando. Decidiu o jeito que vai colocar o azulejo. Faz a garga. Mede. Vem na parede. Vem na parede. Mede aqui na parede. Olha o tamanho da garga. Mede lá. Joga o nível pra cá. Beleza? Nivelou. Confere com a parte de cima da parede. Se tiver no nível certinho a parte de cima da parede, pode mandar ver. Se não tiver, é melhor que você corte um pedacinho em cima do que deixe uma fresta do azulejo entre o teto. Beleza? Se o teto não tiver no nível, você sobe um pouquinho o nível pra que você não fique fresta em cima. Beleza? Então, você sai cortando o filetinho daí. Aí você joga a medida da garga pra baixo. Joga a outra medida pra baixo e risca ali. Risca aqui. Coloca a regra e tá pronto pra você dar a saída. Outro detalhe é você saber onde você vai fazer o recorte. Você vai ter que fazer a garga também aqui, ó. Pra você jogar o recorte pro canto ou pro canto de cá. Então, você vai estar pegando o azulejo e você vai estar fazendo isso daqui, ó, pessoal. Você vai estar riscando ele aqui, ó. No meu caso, eu vou sair com ele de lá pra cá. Vamos dizer que nós vamos sair da porta aqui, ó. Aí nós colocamos aqui na porta, ó. Beleza? Colocamos aqui na porta e fazemos um risquinho aqui, ó. Aí, colocamos ele aqui, ó. Fazemos um risco aqui, ó. Beleza? Aí, outro aqui, ó. Fazemos um risco aqui, ó. Ó. Nós sabemos que vai dar um filete desse tamanho aqui, ó. Beleza? Olha o filete que vai dar aqui, ó. Então, nós já estamos sabendo que vai dar um filete aqui. Nós já sabemos a grossura do filete que vai dar aqui. Se você nós ver que vai dar muito fino aqui, nós inverte. E assim por diante. Valeu? Então, é isso aí que ele está dando essa dica de saída de azulejo. Como você dá a saída na parede de azulejo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like. Se não gostou também, deixa o like. Quem tem outros vídeos aí, você pode estar gostando. Se inscreva no canal e compartilha esse conteúdo. E você estará me ajudando a divulgar o nosso trabalho. Que o YouTube também divulgue esse trabalho a outras pessoas. E também peço a você, se você não é inscrito, se inscreva. Ajuda a nós chegar aos 26 mil inscritos. Valeu? Vou ficar por aqui. Espero você no próximo vídeo. E até lá. Tchau. Tchau.